Olá galerinha, tudo bom com vocês? Tudo ótimo? Então gente, hoje o vídeo vai ser fazendo amoeba, macinha, macinha, macinha mesmo, amoeba mesmo, tá gente? Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço, tá? O que eu uso, o jeito que eu faço Eu já fiz umas 3, 4 vezes isso aí, tá bom? Vamos lá então, é usar cola, qualquer tipo de cola que você quiser A quantia, gente, é da sua vontade, tá? Você vai fazer grande, pequena, é você que vai colocar, quiser um tubo de colapões, quiser não tanto, é, bobar e tal Então cola, eu tenho essa aqui, beleza? É, espuma de barbear, espuma de barbear, eu tenho essa aqui, gente, tá? E funciona, eu já fiz É, a fabricada também precisa, tá? Agora tá quase acabando Quase acabando não, na verdade tá mal no cabecinho, né, gente? A fabricada Shampoo, eu ponho esse aqui, ó Tanto faz o shampoo que quiser, tá bom? Eu vou colocar, gente, tinta Deixa eu mostrar essa Tinta É, essa aqui é tinta roxa pro cabelo Mas eu vou usar em bol, que eu já usei sim, funciona em bol, tá bom? Se tiver tinta de cabelo aí da sua mãe, alguma coisa assim, pode colocar Porque funciona, tá bom? É o que funcionou normal, tá bom? Mas vamos lá então, né, gente? Ah, eu vou precisar de uma colher Colher de colher e um pote Pode pegar colher de cozinha e pote de cozinha, gente Porque quando você pôr água boricada Vai sair tudo que tem ao redor Depois é só lavar, tá, gente? Então cola, eu já coloquei aqui dentro, tá, gente? Ó, cola Tem bastante cola, gente Tá? Cola, eu já coloquei aqui um pouquinho mais Porque eu quero bastante Aí, tipo, sabe? Ó Tá até acabando Porque eu coloquei aqui dentro Ó Entende, gente? Tá até acabando Pra vocês verem que tá acabando Tá até acabando já o negócio Então vamos lá Cola, você põe, gente Os, é, os ingredientes é isso, tá? E a quantia Você põe, você põe A quantia que você quiser Tá bom? A quantia que você quiser, tá bom? E vamos lá então Eu coloquei cola Vou colocar Xampu Xampu você põe também a quantia que você quiser Gente, mais Quando, é Quanto mais você põe Quanto mais você põe Esse aqui tá fechado, gente Ai, eu abri Eu nem abri por aqui, gente Ó Eu não lembrava Eu abri por aqui mesmo Então a quantia que você for Põe É dependendo Quanto você quiser Tá bom? É É dependendo Quanto você quiser Se você quiser pôr bastante Vai dar Bem mais grande Se você quiser pôr pouco Vai dar bem Pouco Tá bom? Eita Tá bom, gente? Então Eu vou dar uma mexidinha Ó Eu vou dar uma mexidinha Só pra Imudir os dois juntos Ó Coloquei O sabão O sabão Eu coloquei O shampoo Tá, gente? O shampoo mesmo E a cola só Ó Já fica Uma consistência Meio que, né? Agora eu vou colocar Espremer Vocês vão ver Vocês vão ver Que é spray Mesmo Spray não É bem que Um creme Mesmo Mas funciona Tá, gente? Eu vou espremer Aqui o negócio Porque É bom se colocando Aos poucos Porém Tá dando A textura A textura Tá bom? O A água boricada Gente, é por último Tá bom, gente? Por último mesmo Tá bom, gente? Por último mesmo Beleza? Olha lá Fica uma melequinha Assim Mais ou menos Da gente Ó Esse é o mexer, gente Tá? Vou colocar mais Vou colocar mais Coisa Mais pra ele barbear Né, gente? Que é ótimo Você colocar muito Pra ele barbear Porém Pra dar o Se você fazer Só Assim Sem tinta Sem nada Ele vai ficar assim Branco, tá, gente? Vai ficar branco Normal Se você quer branco Tá ótimo Você pode pegar A água boricada E colocar Só que Eu ponho Uma corzinha Ó Já tá assim A textura Assim, né, gente? Meio que elástica Ó O segredo É você mexer Muito Tá bom? O segredo É você mexer É mesmo Tá bom? Agora eu vou pegar Tinta De De Pra babiar, gente Você coloca o tanto que quiser Tá bom? Mas você vai Né? Ó Tinta Eu vou colocar aqui Ó Pra vocês verem como que é Duas gotinhas Só duas gotinhas Mílimas Tá bom? Eu coloquei aqui Outras gotinhas Se eu ver aqui É bom Você colocando As cores Olha lá É bom você Colocando as cores O jeito que você Colocando aos poucos As cores, gente Pra você Conseguir Se diz que é a cor Mais forte Se quer a cor Mais escura Ó Esse aqui ficou Bem Fraquinho Assim, ó Porque eu coloquei Duas gotinhas Só Entendeu? Duas gotinhas Ó, gente Coloquei só duas gotinhas E ficou assim, ó Deixa eu tirar assim Ó Ficou bem Bem Roxinho mesmo Não sei se é pra você Tá mostrando assim Ficou bem roxinho Eu vou pegar E colocar Mais um pouco Mais uma gotinha Por aí Mais uma gotinha Só uma gotinha mesmo Então, é Quando você for Colocar tinta Ou qualquer outra coisa De tinta Ou qualquer outra coisa Assim, né? Ó lá Coloquei mais uma gotinha Vai ficar mais forte Olha a diferença, gente Vai dar um pouquinho De diferença Tá bom assim Eu acho que pra mim Eu não sei Eu poderia começar Meio que querendo Desgrudar, gente Assim Sem colocar Ó Ficou esse roxo Ó Ficou esse roxo aí Vai dar até a bolha já Agora Agora eu vou colocar É complicado Você põe, gente Gota Uma Duas Três E vai mexendo Olha, gente Olha isso Vai tá dando aquela consistência já Totalmente Olha, gente Olha isso Olha Já tá dando aquela consistência Põe mais Ó Coloquei mais gotinhas E vai mexendo Ele vai desgrudar tudo Olha lá Gente Ela desgruda Tudo 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 Aí você vai colocando Gente Aos poucos O meu vai dar Tipo até bastante Gente, tá? Moeba Vai colocando Aos poucos E vai Ó Vai mexendo Ó lá Vai desgrudando tudo Gente, ó Olha ali, ó Como que tá já Ó Na minha colher Tá quase toda desgrudada Já Tá quase consigo mexer Assim Pra vocês Não conseguem Muito bem Já tá grudando Põe mais Um pouquinho Vai colocando Em quatro Cinco gotas Por aí Pra você Conseguir Ó Já tá grudando No dedo Quando eu fazer Isso aqui E grudar No teu dedo É porque Não tá bom ainda Aí tu mexe Ó lá Cuidando bem Olha, gente Tipo uma bola Uma bola Mesma, gente Deixa eu colocar Só mais um pouco Só pra ficar Bem autostensa Né, gente Ó Minha colher Ficou quase Tipo limpa Tá, gente Ó Ela tá ainda Grudando um pouquinho Nem grudando Um tal, gente Ó Agora tu pega Olha, gente Ficou quase Tipo limpo Olha lá Olha lá O potinho Que eu falei Pra vocês O potinho Fica quase Gente No começo Ele fica meio que Gruda, gruda Ó Ele gruda Um pouquinho Na mão Se tiver muito Grudado Gente Ó Se tiver muito Grudando Na tua mão Põe mais Água Obrigada Ó lá Gente Se você quer Maior Do que A minha cor Ficou Essa Ó Minha cor Ficou Essa aqui Se quiser Mais forte Tu põe Qualquer tipo De tinta Se quiser, tá, gente Se quiser Colocar brilho Põe Eu não ponho Brilho, né, gente Porque eu não tenho Mas é Eu tinha só Essa tinta mesmo Tá, gente Então Mas quando você For comprar Assim Essas coisas E tal Muito Tá, gente Ela tá estralando Só assim Ó E ela fica assim, gente Ó Você pode esticar Pra fazer o que quiser Ó É boa, tá Ficou nada, ó Ficou limpinho, ó A colher Limpinho Tá, gente Então, assim É Faz coisa de cozinha Chama o tamanho Coisa do produto Esse aqui Ó Ele estica mesmo Tá É Essa barulha Ela estrala Tá, gente Ele faz assim, ó Beleza Pra fazer o que quiser Ó Se tiver barulho Atrás aí Liga Tá bom, gente Estica 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 Ele fica grandão, gente Tá Mas foi isso Esse foi o vídeo É Ele funciona Como vocês estão vendo Pode fazer aí Pode colocar bem Mais coisas Tá bom, gente Ó Funciona igual Tá Ó Tem barulho Atrás Ó Funciona Sem segredo Tá, gente Estica Muito Sem segredo E Funciona Beleza Estrala também, gente Tá bom Tchau, gente E vou Brincar Tchau Tchau